ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Olá, torcedor alvinegro! Seja muito bem-vindo à TV ABC, a TV oficial do ABC Futebol Clube no canal Premiere. Esse aqui é o ABC de Marinho Chagas, de Danilo Menezes, de Alberi, da Frasqueira, a maior, mais querida, mais apaixonada torcida do Rio Grande do Norte. Se você não sabia, fique sabendo. O ABC é DECA campeão estadual, recordista nacional de títulos estaduais. Somos campeões brasileiros da Série C e nesta Série B, no ano do nosso centenário, a gente tem muito mais a mostrar para o nosso torcedor. Então fique à vontade, a casa é sua. A TV ABC está no ar. No programa de estreia, você vai conhecer o novo treinador alvinegro. Eu sou Hélio dos Anjos, o novo técnico do ABC. E vai saber também o que o elenco do ABC espera para este retorno da segundona. Centenário mais querido. Veja como foi a noite de homenagens no Frasqueirão. No aniversário do ABC, teve bolo e até missa, celebrada pelo Padre Alvinegro. Você confere também tudo o que rolou no jogo comemorativo contra o Corinthians. A TV ABC explica quais são as vantagens para o clube e para o torcedor ao se tornar sócio mais querido. Uma entrevista emocionante com o nosso presidente Rubens Guilherme Dantas. E ainda, o futuro do ABC, a seriedade no trabalho das categorias de base, que reflete no número de títulos conquistados e nos craques revelados. Tudo isso você confere agora, na TV ABC. E já para começar esse nosso programa, vamos falar sobre tudo o que rolou em 2015 e o que ainda vai rolar também, né? Uma programação especial para o centenário do mais querido. Inclusive, aqui no Frasqueirão, onde nós estamos, rolou uma missa, celebrada pelo Padre Murilo. Ele que tem bom gosto, né? É conselheiro do ABC, gente. Nesse mesmo dia, teve também homenagens aos fundadores, aos dirigentes do ABC e ainda rolou algumas inaugurações, uns lançamentos da Casa da Moeda, Medalha Centenária e Clube da Medalha. Não sabe o que é isso? Confere aí. Bençãos e muitas homenagens. Foi assim a missa de ação de graças pelos 100 anos do Clube do Povo. Um século de existência merece ser celebrado dessa forma. diretoria, torcedores, fundadores, em meio a centenas de fanáticos, o Padre Mais Alvinegro do Brasil. Somos um clube de vencedores que triunfamos e triunfamos sempre. Capelão e conselheiro do ABC, Padre Murilo convidou todos a abençoar o mais querido, o Frasqueirão e cada um que faz parte dessa história. O Padre Fanático doou parte de sua roupa como primeira peça do futuro memorial alvinegro. Dirigentes, antigos e atuais, deixaram suas assinaturas na vestimenta. Nosso vice-presidente administrativo financeiro, Rogério Marinho, deu as boas-vindas aos presentes e deu início à cerimônia de lançamento da medalha em comemoração ao Centenário Alvinegro. O gerente do Clube da Medalha, José Vitor Martins, homenageou diretores do ABC. Na sequência, autoridades que fizeram e fazem parte do dia-a-dia do clube foram homenageadas. Representantes e familiares dos fundadores do ABC receberam da direção um certificado e uma medalha centenária, como uma forma de agradecimento. A torcida ainda pôde conhecer as belíssimas candidatas à musa centenária. E por fim, o bolo, é claro, né? Mais que especial, no formato do nosso escudo do centenário. Lindão! Cantaram parabéns, mas não tão forte quanto cantaram o hino do mais querido. A bola está rolando aqui no Frasqueirão, mas é só jogo treino. A bola está rolando aqui no Frasqueirão, mas é só jogo treino. Aquele para afinar a equipe nessa Série B e a gente ir com tudo até o final dela. Dia 22 de julho, a bola também rolou aqui. Foi na quarta-feira à noite, mas não foi pela Série B. Foi o jogo do centenário. ABC e o Esporte Clube Corinthians Paulista se enfrentaram aqui no Frasqueirão. Uma noite de muita festa, é claro. Tudo isso faz parte da programação do ABC para o seu centenário. Confira agora como foi. ABC! ABC! O torcedor está acostumado a sair de casa numa quarta-noite para ver seu time no estádio, né? Mas um amistoso, só mesmo o apaixonado torcedor alvinegro. Foi bonito de se ver. Era tanta família chegando à sua segunda casa. Teve até quem comprasse camisa nova só para o jogão. Quando é que você soube que tinha camisa nova para ser lançada? Ontem à noite. Quando é que você comprou o manto? Hoje de manhã, 9 horas da manhã, eu estava na loja para comprar a camisa. Vai valer a pena? Claro, com certeza. ABC vale tudo. A noite era dos alvinegros mais queridos do Brasil. No amistoso do centenário, o ABC recebeu o Esporte Clube Corinthians Paulista. É um jogo da paz, é um jogo preto e branco. Óbvio que quem leva o melhor é o meu preto e branco, mas está valendo. Mas aí você trouxe um guarda-costas? Trouxe. E esse guarda-costas torce para qual time? Então, vamos lá. ABC, o mais querido, Potiguar, time de coração, time do Rio Grande do Norte. E aí o amor juntou o futebol, o futebol juntou o amor. Antes da bola rolar, teve homenagem para Rodriguinho, que hoje brilha no Corinthians, mas é cria do ABC, ao treinador corintiano Tite e ao vice-diretor de futebol do clube, Edu Ferreira, representando o dirigente André Sanches. Esse evento, o ABC, demonstra que pode ser o marco do começo da nova fase. Um centenário que se inicia com a festa belíssima. Sou um ABCdista assumido e, mais do que isso, um ABCdista apaixonado. Vem da minha infância, quando eu vi Marinho Chagas jogar, quando eu vi Alperi jogar, quando eu vi Danilo Menezes jogar. Acompanhava todos os campeonatos do ABC. Então é aquela paixão que vem ao longo da nossa vida. E hoje eu estou feliz de ver o ABC aqui jogando com o Corinthians, no seu centenário. São dois times preto e branco, mas quem é melhor, ABC ou Corinthians? ABC. Tivemos a oportunidade de trazer esse grande time para coroar, abrilhantar a nossa festa. E, graças a Deus, deu certo e está aí a festividade. E o jogo é amistoso até que ponto, presidente? Não, amistoso. Nunca tem jogo amistoso com dois times profissionais, né? Partida tão importante que foi transmitida pelo Premier FC. Com a bola rolando, realmente aí é que não pareceu amistoso mesmo. O jogo foi pegado, amigo, nervoso. Na arquibancada, na cadeira, na grade, nossa torcida estava aflita. Dona Ana Maria, então, há 37 anos, não ia a um estádio ver o mais querido. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Por que tanto tempo? Não sei, né? Acho que cuidando de filhos, essas coisas, trabalho, fui me acomodando, né? Mas essa volta está sendo boa, está gostando? Maravilhosa. Estava com saudade da frasqueira? Ai, meu Deus, meu coração aqui só falta sair pela boca. Mas o jogo não é só um amistoso? Mas se a sua vez você deixa de morrer. É? Forou, forou. E esse jogo vale o que para a senhora? Tudo. É? Festa boa de verdade tem que ter área VIP. É um espaço mais caro, mas todo mundo tem direito a um algo mais. É dia de festa, meu amigo. É só chegar aqui e pedir picolé, água, refrigerante, cerveja. O torcedor alvinegro merece isso. E não para por aí, não. Tem música no intervalo do jogo, em pleno estádio. Tá aprovada a área VIP? Tá, aprovadíssima. O que você encontrou de conforto aqui? O que foi diferente de um jogo qualquer? É, encontrei várias coisas. Água, cerveja, refrigerante, banheiro privativo, muita coisa que ajudou. Um copo, é, são coisinhas que somam. O único clube que existe para fazer um negócio desse é o ABC. Não tem não, não existe isso não. Aqui é só felicidade, só alegria. Ó galera, copinho, padrão, padrão internacional e aqui ó, cerveja, viu? Vocês não tem isso não, aqui eu tenho, viu? Quem é sócio mais querido também aproveita tudo isso. E o melhor, sem pagar nada a mais. Daqui para o final do ano, toda a temporada já estou garantido, já tenho meu espaço reservado. Sempre a gente tem que estar investindo no time, e é isso que nós fazemos. O ABC merece. Merece, muito. Infelizmente o Corinthians levou a melhor. Gol de pênalti, 1 a 0, placar magrinho. Marcado sabe por quem? Rodriguinho. Pois é, aquele mesmo. Escolhido por Tite, sabe por quê? Porque bate muito na bola. A qualidade técnica dele de batida é impressionante. Não só de pênalti, bola parada de faltas, porque o treinamento o permite, eu já o conhecia antes, a primeira passagem que ele veio foi comigo. Rodriguinho aproveitou bem a chance, mas não esqueceu de onde veio e reverenciou a frasqueira. Ah, e quem também agradeceu foi o Timão pelo convite. Foi perfeito, jogo comemorativo, amistoso, perfeito e parabéns a todo mundo do ABC. É isso, apesar do resultado não ter sido esperado, o jogo do centenário valeu muito, principalmente para o nosso elenco. Eu acho que mais fica um aprendizado, a gente viu o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que acertar. Ao longo dos programas da TV ABC, você, torcedor alvinegro, vai poder acompanhar conversas, entrevistas exclusivas com gente que fez e faz parte da história do alvinegro. Nosso primeiro entrevistado de hoje... Está esperando a gente aqui no gramado, mais do que sagrado, do Frasqueirão. Basque. Basque. Desculpa, o Guilherme. Bom, presidente. Isso aí. Então, presidente, vamos caminhar um pouquinho para mostrar um pouco mais do Frasqueirão e para entender como é que funciona a gestão de um clube. É como uma empresa mesmo, né? É verdade, são departamentos independentes, nós temos aqui o departamento de futebol, que é o carro-chefe, temos o departamento administrativo e temos o marketing, que é o departamento que faz a captação de receitas para o clube. Hoje é quem tem feito a diferença no futebol, né? Com toda certeza, sem o departamento de marketing o futebol não vai para frente. Não vai para frente, está certo, me diga uma coisa, mas também sem a participação do torcedor, também não anda um clube, né? E eu não estou falando só de vir para aqui, para aqui bancada, ficar na grade cobrando, por exemplo, ser sócio mais querido, você apostar na time mania, marcar lá seu clube do coração, isso faz toda a diferença. Faz, porque o torcedor, além de ser uma receita, ou na maioria das vezes ser a maior receita de um clube, ele é um grande agente motivador dos jogadores dentro de campo. A participação dele com os jogadores dentro de campo é muito importante. A time mania também é mais uma fonte de receita, que o ABC, graças a Deus, tem se colocado na elite do futebol brasileiro já há cinco anos. E o departamento de marketing tem trabalhado muito bem para que essa receita seja mantida. O sócio é outra grande receita, talvez seja a maior receita de cada clube, no caso do ABC é uma das maiores receitas. E a participação do torcedor com uma motivação, com um incentivo, isso faz diferença dentro de campo. Me diga uma coisa, qual a maior dificuldade de tudo isso? O futebol não é a ciência exata, né? E o torcedor, ele é 100% emoção. Às vezes a gente faz um planejamento achando que aquele grupo ali vai dar muitas alegrias ao torcedor e muitas vezes não é do jeito que a gente imagina, né? Presidente Rubens, e estar à frente do clube num momento como esse, né? Completando 100 anos de história, o centenário do mais querido, isso motiva? É uma grande motivação e um grande desafio também, né? Você está na data mais importante da história do clube. Isso daí é uma responsabilidade também muito grande que nós temos. Dá o máximo da nossa administração para que a gente tenha um ano que dê alegreza ao nosso torcedor. É um ano de muita festa, de muitos eventos, muitas novidades. Muitas novidades, muitas comemorações, né? E a gente tem o futebol como futebol. Não é uma ciência exata, a gente tem que buscar esse equilíbrio aí para que o torcedor tenha alegria no centenário. Entre as novidades, a gente está dentro de uma, a TV ABC, que é com muita alegria, que o senhor também recebe e a gente está nessa estreia aqui hoje. É verdade, é uma grande novidade, é uma grande alegria para o nosso torcedor. ABC é a maior marca do Rio Grande do Norte e hoje nós estamos tendo a oportunidade de levar essa marca para todo o Brasil e para o mundo também a partir de agora, né? Então a gente fica feliz. No centenário do ABC, nós estamos lançando mais esse instrumento de divulgação, de ampliação da maior marca do Rio Grande do Norte, que é o ABC. Muitas alegrias. 100 anos, tem muita história boa para contar, né, presidente? Muitas alegrias, muitas vitórias, conquistas, né? E aqui, nesse espaço aqui, é onde a gente sente a nossa maior missão em ver uma nação toda, né? Sorrindo, alegre, tirando o seu estresse aqui, exatamente, no monumento sagrado do nosso torcedor. É isso, que é o Maria Lamas Farache, é o Frasqueirão. E aí me diga uma coisa, dessas conquistas aí, o que é que o senhor destaca como, por exemplo, o ABC é recordista brasileiro de algumas coisas que muita gente nem sabe. E tipo o quê? O ABC é recordista mundial, não é só o brasileiro mundial, de títulos regionais. O ABC hoje, ele se encontra, é o primeiro do ranking no futebol do Rio Grande do Norte, é o quinto do Nordeste e o vigente do segundo do Brasil. Quer dizer, nós temos uma estabilidade muito grande, a gente está exatamente administrando um clube com esse tamanho, né? Com essa grandeza. É isso mesmo. E aqui nós conquistamos, tivemos muitas vitórias, muitas conquistas, tivemos uma manhã aqui linda, festiva, onde o torcedor extravasou a sua alegria, que foi o acesso à Série B, né? Nós saímos da Série C para ter o acesso à Série B. Como é que foi esse dia para o senhor, presidente? Foi um dia, eu não dormi, já não dormi à noite já, com aquela expectativa muito grande. E o dia foi um dia, foi uma das maiores alegrias que eu tive aqui, porque a maior alegria realmente foi a conquista do título brasileiro da Série C, o maior título. E olha só quem está aqui para a gente. do futebol do Rio Grande do Norte. E aqui representa todo o nosso trabalho. Aqui, na hora que nós recebemos esse troféu no Teatro Municipal, foi como cada um, torcedor do mais humilde ao mais abastado, estivessem segurando e levantando esse troféu justamente comigo. É um lindo troféu e outra coisa, no Rio Grande do Norte, só o ABC tem. Só tem o ABC. Com um título nacional assim. Só o torcedor do ABC pode dizer, eu sou campeão brasileiro. Brasileiro. O senhor se emociona. O senhor fica muito feliz, muito grato com tudo isso, né? Com certeza. Aqui foi um trabalho não de Rubens, mas foi um trabalho de uma equipe e a participação efetiva do nosso torcedor. Foi com ele que nós chegamos, alcançamos o maior título do futebol do Rio Grande do Norte. Vou interromper um pouco desse nosso papo, desse nosso momento de emoção com essa taça linda, maravilhosa, para convidar duas figuras especialíssimas que estão aqui, presidente. Apresenta para quem está em casa. Quem são esses dois aqui? O Fantão e o Fantinho. Rapaz, o Fantão está na frente. Eu vou empurrar o Fantão, presidente. Ele está na frente do Fantinho. Esse aí é o símbolo da nossa apaixonada torcida. E ele quer jogo. Está vendo que ele quer brincar, né? E representa exatamente o mapa do Rio Grande do Norte. Como o ABC é o maior clube do Rio Grande do Norte, não poderia ter uma representação melhor. O mascote, deixa eu entrar nessa roda aqui, o mascote do ABC é o elefante e está aqui. É uma família realmente, como é a cara do ABC, né? Exatamente. É uma família que representa e é a maior família do Rio Grande do Norte. É isso. Valeu, Fantão e Fantinho, dando um tchau para a criançada. Agradecer também ao presidente pela parceria. Esse bate-papo aqui foi bom, né, presidente? Foi muito bom. Eu que te agradeço. Eu estou muito feliz em hoje, a partir de hoje, ter a TV ABC no ar, divulgando as coisas boas do ABC. Estamos todos. É um prazer imenso para a gente, tá bom? Ó, não sai daí não. A TV ABC continua. No próximo bloco tem muito mais. Essa fanática torcedora conta como começou o seu amor pelo ABC e quais as vantagens de ser sócio mais querido. Você confere também a apresentação do novo treinador do ABC, um bate-papo com o nosso elenco e o trabalho da categoria de base do Alvinegro. O assunto agora é sócio mais querido e eu estou aqui no Frasqueirão, mais uma vez, ao lado de Vanessa Medeiros, uma apaixonada pelo ABC, acho que como 99%. Só para dizer que tem um chato assim no meio, né? Vanessa, conta para a gente como é que começou essa sua relação de amor com o ABC. Bom, tudo começou por uma influência do meu namorado, né, porque eu não tinha time, eu não era muito de futebol. E aí ele disse, eu vou levar você no estádio para assistir o jogo. E quando eu entrei, assim, estava lotado e a gente ficou ali na arquibancada e a torcida, toda a torcida cantava todas as músicas. Aí eu fiquei impressionada e disse, eu tenho que aprender também, para vir um dia aqui cantar todas. Já aprendeu? Já, todas. Já sabe todas? Eu sei todas. Tá certo. Canto todas, inclusive ele se admira, porque eu sei de todas. Sai rouca do estádio. Com certeza. Cantando, empurrando, Kimi. Tocendo muito. Tá certo. E a opção de ser sócio mais querido, por que você resolveu se associar ao clube? Bom, o sócio era um plano que a gente tinha já desde sempre, porque na nossa cabeça a gente sempre tem que o sócio, o torcedor é o principal, né, tem que empurrar os jogadores, tem que fazer parte mesmo. Tá junto do time em qualquer fase que ele tem, se ele tá bom, se ele tá ruim, fazer parte mesmo. E eu acho que o sócio é o que mais aproxima o torcedor do clube, né, que ele vai se empenhar, vai poder vir a todos os jogos e tá lá frequentando. Então a gente decidiu virar sócio pra ter esse papel, né, de poder ser um torcedor fiel mesmo. Bom, e vamos aproveitar e falar pro pessoal que tá em casa quais as vantagens que você, enquanto sócia, já teve? Ah, uma que eu usei sempre é o desconto pra ter a camisa do ABC, né? Tem todas já? Todas. E os jogos, né, você entrar na praticidade de não ter que parar pra comprar ingresso, tudo, você poder vir, eu acho que também é um dos principais motivos. Então você tem o benefício e ainda tá ajudando o clube, é uma soma perfeita. Pra você isso é muito bom. Perfeitamente. Bom, então vamos aproveitar pra quem tá em casa assistindo a gente pra fazer um convite. O cara tá lá, é torcedor, mas ainda não é sócio, Vanessa, convida ele. Olha, você que é torcedor, assim como eu, que amo o ABC, veste a camisa, vem pra cá, vem ser sócio, vem adquirir a carteirinha que eu já tenho e agora vocês vão ter também. Vem, Frasqueira, vem ser sócio. Torcedor Alvinegro, mais do que nunca, o ABC precisa de você. Chegamos à metade da Série B do Campeonato Brasileiro, é hora do retorno. Então, o foco da equipe está redobrado para terminar a campanha, esse brasileirão, em uma excelente colocação, digna de um ano de centenário. O maior reforço para este segundo turno da Série B foi apresentado na última quarta-feira. É o novo comandante Alvinegro. Ele deu uma entrevista exclusiva para a TV ABC. O L. César Pinto dos Anjos, natural de Janaúba, Minas Gerais, ex-jogador de futebol. É questão de desafio. Pra mim é uma oportunidade. Você pode crescer profissionalmente independente das circunstâncias que você vai trabalhar. E as condições que você vai buscar. Então, eu vejo dessa forma. Você estar num clube centenário é bonito demais. Mas, naturalmente, eu gostaria de estar aqui desde o início do ano, porque iria vivenciar com o torcedor do ABC, esse ano histórico na vida do clube, mas que infelizmente não teve os grandes resultados dentro de campo. O grande resultado nesse momento, você entende, é você sair dessa posição incômoda na Série B. E é trazer novamente o torcedor pra dentro do nosso estádio e fazer desse estádio aqui aquilo que todo mundo gosta, né? O alçapão. É, a gente viu aí as palavras do professor Hélio dos Anjos, que vai ter muito trabalho aqui no ABC. Mas e o elenco Alvinegro? O que ele espera deste retorno da segundona? O que é que dá pra levar de aprendizado e mostrar dentro de campo nessa próxima fase? Falta 50%. Acho que fica um aprendizado muito grande, né? Que é um campeonato muito difícil e que nós não podemos vacilar dentro de casa. Acho que esse segundo turno tem que ser totalmente diferente. O que é que não pode falhar de maneira alguma? Acho que eu tenho certeza que é ganhar dentro de casa, né? Acho que esses três pontos todos, jogos agora no segundo turno, já começar com o pé direito, ganhar os jogos em casa, acho que vai ser muito importante. Acho que é o que precisa mais. E é manter o foco, né? Trabalhar bem aí pra fazer esse segundo turno aí, quem sabe a gente chegar no G4. Se depender de você, da sua defesa, a bola não vai passar. Aí joga um pouquinho da responsabilidade pro ataque também, pra fazer os dedos. A gente trabalha pra isso, né? A gente trabalha aqui duro pra não acontecer gols, né? Trabalha muito com o professor Bira, pra evitar o mal possível, né? Ajudar os companheiros, como eles também têm que ajudar a gente lá na frente, marcando gol. Eu queria que quando eu entrasse aí, eu queria dar uns passes, né? Fazer gol, que a gente tá precisando de gol, né? Pra poder sair dessa situação em conta que a gente se encontrou hoje na tabela, mas vamos ver aí, esperar pro professor dar uma oportunidade pra aproveitar. A torcida vai gritar como? Na hora que você der o passe e o Edno fizer o gol e o Saulo comemorar? Ah, cara, a torcida vai gritar o nome do Edno, que ele vai fazer o gol. De chiclete não vai gritar não. Mas se der o passe, tu vai dar valor? Se você fizer o gol, sim. E se você fizer o gol, a torcida vai gritar como? Chiclete, é aquela música lá. Pra encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre um assunto super importante. O futuro do mais querido. A gente está no CT José Nilson de Sá. Tá rolando jogo treino aqui, a molecada tá treinando. Daqui, gente, é que vai sair o futuro do clube, sabia? Os jogadores mais importantes, as revelações. Tudo isso é super comentado, Brasil afora. A gente sabe a importância desse trabalho, que é prioridade aqui no ABC. Por isso a gente veio acompanhar, conversar com essa molecada, ouvir também os responsáveis pela categoria de base, saber como é que tá funcionando tudo isso. E hoje é dia de jogo treino. Se liga! Tem a categoria sub-15, na sequência o sub-17, que é a juvenil, e em seguida os juniores. Então ele passa por esse processo, a gente tem uma comissão muito boa aqui, que é coordenada pelo fisiologista Marcelo Henrique. Então a gente tem cuidado no processo de formação, a metodologia de trabalho, para que ele tenha uma sequência e quando vinha os juniores e fazia a transição profissional, eles chegam com menos erros possíveis e consigam subir bem, com uma boa formação. Tudo o que o profissional tem direito, a base também usa, como o departamento médico, o departamento de fisioterapia, o departamento de fisiologia, a academia do clube, tudo a gente, os campos, tudo o material todo do profissional, tudo a gente tem as mesmas condições aqui. Eu vou parar aqui por causa do professor Rafael, sempre me acompanhou, ele me trouxe por aqui. Está gostando? Quer chegar aonde? Eu quero chegar a ser um jogador profissional, né, como todos esperam. Fazer a alegria da frasqueira? Se Deus quiser. Tudo isso vale a pena, para todos que tenham um sonho, tem que seguir em frente. E seu sonho é qual? Ser um jogador do futebol. Profissional, defender o ABC? Profissional, defender o ABC. A cobrança dos treinadores, como é que é? Eles são rigorosos, em que sentido? O que é que eles pedem de você todos os dias? A cobrança deles é muito, mas é para o nosso bem. Tem que treinar forte, o nosso treinador é muito bom, e eles treinam a gente muito bem. Eu acho que a base é a família. Se ele vem bem, com uma boa cabeça, ele tem tudo para chegar lá. Deu para perceber que o ABC investe pesado nas suas categorias de base, né? É um trabalho cujos frutos já estão sendo colhidos. A gente vê o resultado em números de títulos, especialmente aqui dentro dessa sala. Olha a quantidade de troféu que tem aqui em cima da mesa, nas prateleiras aqui, ó. Cinco, oito, mais dois grandões aqui em cima. E aqui são os principais, né? Esses maiores troféus são as conquistas de campeonato estadual, tem campeonatos nacionais aqui também. Todo tipo de troféu para o torcedor alvinegro já se orgulhar com as suas categorias de base. A sala já está ficando pequena para tanto troféu, tanto prêmio. É, eu acho que um do processo que contribui para a formação é competir. Então a gente está saindo bastante, a diretoria vem dando apoio, a gente está disputando competições a nível nacional e, consequentemente, os observadores gigantes aqui vão acompanhar o garoto indo bem e mostrando uma qualidade. E eles, com certeza, vão ter uma oportunidade. E o ABC hoje já tem parceria com o Fluminense, o Cruzeiro. E se tratar de base, é um clube respeitado quando se sai para jogar essas competições. Está chegando ao fim mais um dia de trabalho aqui nas categorias de base do ABC. E aquele jogo amistoso que a gente comentou no início dessa reportagem também está acabando. Já está 7 a 0 para o ABC em cima da Escolinha do Santos aqui em Natal. Os meninos estão realmente afiados na ponta dos cascos, como se diz. O nosso programa de estreia também vai acabando e eu tenho um convite para você. Você já pensou em ser sócio mais querido? Seja sócio torcedor. O ABC é muito mais forte se contar com a sua participação, que vai muito além da arquibancada, muito além da sua presença no Frasqueirão, tá bom? Esse é o convite que a gente faz. Acesse sóciomaisquerido.com.br e participe. Tem promoções, tem vantagens exclusivas, tá bom? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e aguarde novidades nos próximos programas da TV ABC. Até lá!